Tá procurando uma maneira de melhorar seus rolas com os mais graduados, surpreender os mais graduados ou os mais fortes? Você tá no vídeo certo. Nesse vídeo, eu vou novamente mostrar algumas maneiras inteligentes de você diminuir a velocidade do jogo, daquelas pessoas que são muito rápidas ou muito fortes, e contra-atacar de uma maneira que eles não vão entender. A gente vai falar hoje da Oculus Guards. Eu aprendi essa guarda com teles, e um pouco diferente da guarda tartaruga, a guarda tartaruga eu usei pra aprender a defender minhas costas, uma coisa essencial do Jitsu. Mas a Octopus, ela encaixou no meu jogo. Desde o momento que eu aprendi, eu continuei usando, melhorando, e esse tipo de guarda é perfeito pra quem já joga de meia guarda profunda. É perfeito, você tenta a Coyote, não deu certo, você vai pra Octopus. A gente vai começar nessa situação, ó. Eu fiz a configuração da minha Octopus, e o meu adversário tem um pouco mais de experiência, ou ele é muito pesado, ele não vai quebrar o quadril pro lado que eu quero, ele vai ficar mais espalhado em cima do meu corpo, vai fazer meio que um sprawl. Nessa situação, eu não consigo fazer aquela raspagem de quadril. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar o meu cotovelo no chão, pra ter um pouco mais de base. Eu vou fazer o máximo que eu puder, pra abrir um pouquinho de espaço, e colocar um gancho lá naquela perna que tá lá do outro lado. Assim que eu tiver o meu gancho lá, o que eu vou fazer? Eu vou cair pro meu ombro, eu vou esticar aquela mão, eu vou bater no joelho dele, eu vou dar um tapa no joelho dele, empurrando o joelho dele pra frente, e em direção ao meu corpo. E vou usar o gancho pra fazer uma raspagem borboleta nele. Assim que eu raspar, eu vou esticar aquele meu braço, que tá atrás dele, que tava fazendo a configuração da Octopus, pra travar o braço dele. Daí ele vai ter base nenhuma pra te contra-atacar. E se você conseguir pegar aquele braço, vai direto pra montada. Ele vai ficar numa situação terrível, seu adversário. Só pra vocês entenderem melhor, por que a pessoa não quebra o quadril muitas vezes? Porque vocês vão entender, com o passar do tempo, que jogar na meia guarda de alguém, alguém que joga na meia guarda por baixo, e você quebrar o quadril, é a pior coisa que você pode fazer. Você vai cair numa teia de aranha ali, que a pessoa vai começar a te controlar, e você não vai entender nada do que tá acontecendo. Então, nessas situações que você tá jogando com uma pessoa que tem esse conhecimento, e não quer quebrar o quadril, ficar mais espalhado, quer voltar você pra uma situação que você fica com as costas no tatame, é o momento que você vai tentar abrir aquele espaço, colocar a sua guardinha de gancho. E daí, uma coisa importante, que eu tenho uma aula de guarda de gancho também, eu vou deixar aqui, vocês dão uma olhada, é os mesmos princípios. Você não pode chutar a pessoa com aquela perna. Você puxa a pessoa pra cima de você com o gancho da Butterfly, que é o gancho que você tem lá, e você raspa a pessoa com o seu pé que está no chão. O seu pé que tá no chão, que gera potência no seu quadril, e daí você raspa. Repare que quando eu tô raspando, o meu joelho tá sempre quase que próximo da minha axila, porque eu não tô estendendo a minha perna, eu tô puxando a minha perna em minha direção, tô usando o meu quadril pra raspar ele. Aquela perna que tem o gancho, ela é usada pra controlar o meu adversário. De kimono, essa raspagem é quase que infalível. Você conseguiu chegar naquela situação, você vai raspar. Um detalhe importante que eu já falei, tem que empurrar o joelho, dar um tapa no joelho. Primeiro, que sem kimono vai ser muito difícil segurar aquela perna, não tem como a pessoa vai abrir e vai fazer base. E de kimono, mesmo que você segure o pano, a pessoa vai conseguir abrir e fazer base. Então, é muito melhor você dar um tapa, surpreender a pessoa com um tapa e ir pra sua raspagem. E muitas vezes, quando você segura também, especialmente falando de kimono, você tá avisando a pessoa, ei, vou fazer alguma coisa aqui com essa calça. Você tá sem base aqui, o que a pessoa vai fazer? Vai brigar. Ou seja, é muito melhor você surpreender a pessoa. Você joga o ombro no chão, dá aquele tapa e vai pra raspagem. Tudo junto. Ombro no chão, tapa no joelho e raspagem. Quando a pessoa vai tentar abraçar a minha cabeça, eu bloqueio aquele braço, faço um X ali depois e mergulho por baixo dele. Você pode segurar aquele braço e deixar atrás da sua nuca, tendo aquele controle, mas não é necessário. O mais importante é a mão que vai atrás das costas, que o seu cotovelo tá bloqueando a cabeça dele, bloqueando o ombro dele. Daí ele não pode te dar um crossface. E você agarra na axila dele pra te dar mais segurança. Daí, o que eu vou fazer? Coloquei minha guarda de gancho lá. E nesse caso, a pessoa resistiu. Quando ela resistiu, o que eu faço? Eu escorrego meu joelho embaixo do quadril oposto. Daí, ele tá totalmente em cima de mim. Daí, eu consigo transferir meus ganchos e ir pras costas. Pessoal, tô fazendo bem devagar aqui pra mostrar. Mas vai ser difícil vocês fazerem devagarinho como eu tô fazendo no início. Faz com um movimento fluido, que vai ser mais fácil. Quando eu escorrego aquele joelho... Por que eu tô tentando escorregar o joelho dessa vez? Porque dessa vez, quando eu tentei raspar de gancho, a pessoa resistiu pro outro lado. Quando ele resistiu pro outro lado, não briga. Se você tá numa rastagem de gancho normal, talvez brigar seja a solução. Continue elevando o quadril, que você acaba raspando. Mas na óculos, não vai dar certo. Então, o que você faz? Você sentiu a resistência? Opa! Agora é hora de eu escorregar o meu joelho. A perna de baixo que tava fazendo base pra raspar, ou paro de fazer base pra raspar, escorrego o meu joelho lá pro outro quadril do meu adversário. Quadril ou joelho do meu adversário. Ele vai ficar extremamente leve. Daí, é só você, que nem eu mostrei, controlar os ganchos e ir pras costas. Repara que eu tô fazendo a configuração inicial dessa situação da meia guarda normal, com o joelho na barriga ali, o knee shield. E eu quero ir pra minha coiote, por exemplo. Eu quero ir pra minha meia profunda, mas o cara tá me bloqueando. Daí, o que eu faço? Eu entro embaixo dele pro outro lado, quando ele tenta abraçar a minha cabeça, ou eu forço aquela situação. Eu tento fazer o underhook, ele bloqueou, eu vou pro outro lado. Outro detalhe, você viu que eu fiz a configuração da octopus, abri meu espaço, porque ele tava meio que espalhado, pra colocar meu gancho. Comecei a raspar. E eu comecei a raspar, e fui lá com a minha mão pra dar o tapa no joelho. Ele resistiu. Quando ele resistiu, aquela mão já tá bloqueando um pouquinho o joelho lá. Eu vou escorregar meu joelho embaixo daquela perna, e assim que o meu joelho estiver embaixo da perna, pra deixar ele leve, finalizar o movimento, não tenta ir mais pra trás dele, pra tentar pegar as costas dele, movimentando o seu corpo, não. Assim que o seu joelho estiver lá, você planta o seu pé no chão, a ponta do seu pé no chão, e você escorrega o seu quadril em direção ao seu joelho, colocando as suas costas um pouco flat no tatame. O que vai acontecer? Você vai elevar ele, e você vai ver que ele vai, que você vai acabar nas costas dele. Reparou como o meu, primeiro foi meu joelho, e depois foi o meu quadril perto dele. Olha esse detalhe, vocês não precisam fazer isso no começo, mas é muito importante transformar os seus pés em outras mãos, duas mãos extras. Olha o que eu faço ali, eu escorrego o meu gancho, escorrego o meu pé lá no pé dele, controlando o movimento do joelho dele, e ao mesmo tempo minha outra perna vem entrando, e eu substituo um gancho pelo outro, eu tenho um gancho forte na perna dele, que se eu esticar, ele automaticamente escorrega para baixo, em direção ao tatame, e eu acabo nas costas dele. Pessoal, essa técnica da Octopus em específico, é onde a Octopus realmente começa. As outras técnicas, que vocês podem ver no vídeo que eu passei, e eu passei mais coisa naquele vídeo também, mas naquele vídeo eu explico o princípio básico, de bater o quadril, elas são boas técnicas, vai chegar um momento que as pessoas não vão cair mais para aquilo, daí você vai começar a fazer os contra-ataques de Octopus, que deixa todo mundo perdido. E pessoal, dominar essa situação é muito importante, que isso é base do Jiu Jitsu, essa situação é praticamente uma demonstração do Jiu Jitsu, onde eu faço um movimento, quando existe resistência, eu mudo totalmente, ou seja, em vez de eu mover o meu adversário, eu me movo ao redor do meu adversário, o resultado é o mesmo. Por isso que às vezes a gente se escuta falar, Jiu Jitsu não é força técnica. Jiu Jitsu é força, mas quando você entende como usar a força, nesse caso o que eu fiz? Eu senti a resistência, eu usei a minha força para movimentar meu próprio corpo ao redor do meu adversário, eu não usei a minha força para mover o corpo do meu adversário, que seria muito mais difícil. Pessoal, vou mostrar uma situação que vai acontecer muito, principalmente com os caras que são mais fortes. Não estou falando que vai ser fácil raspar eles assim, mas vai surpreender a pessoa, e às vezes a pessoa vai desistir, você vai ter espaço para pelo menos recuperar a sua guarda. Mas muitas vezes você vai raspar. Olha o que aconteceu aqui agora, tentei fazer a configuração da minha octopus, e muitas vezes o que acontece? Ah, você não ficou muito justo lá na parte de cima da axila, ou você em vez de segurar a parte da axila, você segurou mais a cintura, que nem eu estou fazendo agora. E o que a pessoa vai fazer, principalmente o cara que é maior do que você, tem um braço mais longo, ele vai fazer um crossface em você, vai fazer um crossface para te esmagar no chão e sair passando, daí você vai ficar sem movimento. Isso não é o final do mundo para a gente, porque isso aí na verdade é o começo de uma outra raspagem, que é mais simples de todas, que tem até nesses vídeos que eu falei para vocês darem uma olhada. A pessoa foi fazer o crossface em mim, o que eu faço? Ah, vou te ajudar. Você ajuda a pessoa com o crossface dela. Você me deu o crossface, agora você não sai do crossface mais. Vou segurar seu braço aqui, fica no crossface. Bem, o que você faz? Sua perna que está enroscada na perna do seu adversário, você dá como se fosse um coice para trás, e a outra perna que está em cima, que está no ar, você vai dar um chute para frente com o seu joelho. Ou seja, coice para trás com a perna que está enroscada na perna dele, chute para frente com o joelho, e faz uma ponte em direção do vazio, na direção que você está olhando, faz uma ponte. Com toda essa energia junto, o que vai acontecer? Você vai gerar uma raspagem, uma raspagem de quadril. Vai ser muito difícil ele abrir aquela perna dele que está livre, porque aquela perna dele está livre, para fazer base. E se ele conseguir, se o cara for um judoka, um wrestler, que tem aquelas... O cara reage que nem gato para fazer base, que não quer cair. Cara, se ele abrir aquela perna, perfeito. Você coloca o seu joelho, e agora você tem espaço para colocar o seu joelho, embaixo daquela perna, e fazer a raspagem anterior que a gente mostrou, a ida para as costas anterior que a gente mostrou. Pessoal, dando um pouco mais de detalhe, do movimento de raspagem de quadril. Você tem que tentar, você tem que ativar todos os músculos do seu glúteo, e os músculos das costas para fazer isso. Então, uma maneira interessante de conseguir esse resultado, é você tentar encostar os seus calcanhares na sua bunda. Só que a perna que está embaixo, você está tentando encostar o calcanhar na sua bunda, e usando o seu posterior de coxa, para fazer força. E na perna de cima, você tenta colocar o calcanhar na bunda, mas você usa o seu quadríceps para dar um chute para frente. Ou seja, essas duas forças diferentes, a perna de baixo, puxando a perna do seu adversário em sua direção, e a perna de cima, chutando o adversário para o lado que ele não tem base, gerar raspagem. Se estiver difícil fazer esse movimento que eu acabei de descrever, usando só a sua musculatura conectada na pessoa, nessa situação é seguro você colocar aquela perna que está na perna de cima, não a perna que está enroscada na perna dele embaixo, aquela perna que está garantindo que ele não vai passar a sua guarda. Mas a perna de cima, você pode colocar a pontinha do pé no chão, e empurrar o chão para ajudar você a raspar. Por quê? Porque você tem o controle daquele braço, e o controle da outra perna. Isso é um controle diagonal no seu adversário. Ou seja, ele não vai conseguir fazer nada. Ou seja, dá tempo de você empurrar o chão rapidinho, e gerar potência para raspar. Pessoal, agora, em vez de eu fazer o jogo da Octopus, uma variação, já estou na Octopus, mas em vez de fazer aquela raspagem de quadril, ou pegar as costas, o que eu vou fazer? Fazer um jogo mais normal de meia guarda. Eu vou trazer aquela perna de cima, trazer a minha coxa bem perto do corpo do meu adversário, e eu vou começar a colocar o meu calcanhar para baixo, enterrar aquele calcanhar, e eu não posso tirar a minha perna de baixo, eu tenho que primeiro enterrar meu calcanhar, e depois eu tiro a perna de baixo. Daí, o que eu faço? Eu apoio minha perna de baixo na perna dele, para me dar um pouquinho de força, para fazer um gancho. Daí, o meu pé vai ficar bem rígido ali, fazendo um gancho na canela dele. Daí, o que eu vou fazer agora? Eu abro o meu braço, para ficar mais fácil, para eu puxar meu cotovelo, e ficar apoiado no meu cotovelo. Quando eu conseguir essa situação, que eu estou alto ali, porque eu estou no meu cotovelo, estou travando ele totalmente para o outro lado, impossível para ele me dar um crossface nessa situação. Tenho aquele gancho estranho na perna dele ali, que está colocando o joelho dele meio torcido. O que eu faço? Eu vou tentar subir o meu quadril, em direção a ele, sabe? Eu vou levantar o corpo dele com o meu quadril, como se fosse quase que uma levantada técnica, com ele enroscado no meu corpo. O que ele vai fazer? Ele vai resistir. Ele vai tentar me jogar de volta para o chão. A maioria dos caras pesados vão fazer isso. Vai tentar te colocar de volta no chão. Tentar te deixar achapado no chão de novo. O que você faz quando ele resistir? Tentando te deixar achapado no chão, você escorrega o seu joelho atrás dele, e o que acontece? Você pega as costas de novo. Um detalhe para ficar fácil de vocês gerarem força nessa situação, que dá para gerar muita força nessa situação. Deixe o seu gancho enroscado lá, que nem a gente está fazendo. Põe a ponta do pé da sua perna de baixo no chão, ou o joelho no chão. Não o joelho, a ponta do pé é melhor, porque o joelho tem que ficar leve. E direciona o seu tórax em direção ao tatame. Você quer olhar para o tatame. Assim que você conseguir olhar para o tatame, o seu tórax estiver alinhado com o tatame, você sabe que está na situação correta. Você só escorrega o seu joelho e você vai pegar as costas. Pessoal, eu considero a Octopus como se fosse um leg drag. Leg drag é uma situação de passagem de guarda em que você exige muita força, muito controle. Não é fácil de controlar, mas assim que você domina, é um terror para as pessoas que fazem guarda segurar a sua passagem. Mesma coisa com a Octopus. Quando você domina a Octopus, você precisa de um pouco de força, mas é uma força inteligente. Mas quando você domina, é um terror para as pessoas não serem raspadas. E pessoal, a motivação de alguém ir para uma situação que favorece você colocar Octopus é a seguinte. Você deve estar pensando, mas por que alguém vai fazer isso em mim? Se tem a Octopus, todo mundo conhece a Octopus. Por que o cara vai quebrar o quadril de uma maneira ou vai para um lado que vai favorecer ou colocar Octopus nele? Porque às vezes você, você talvez vai até se identificar agora, tem um quadril muito flexível, e você mexe muito bem o quadril, você sabe os conceitos de fazer guarda, mexe o quadril para lá e para cá. O que essa pessoa vai fazer? Antes de ela dominar a sua cabeça, porque ela não está conseguindo chegar na sua cabeça, ele vai fazer passo a passo, vai matar seu joelho primeiro, ele vai matar o seu quadril primeiro. Por isso que ele cobre o seu quadril com o quadril dele, faz você parar de se mexer, daí aos pouquinhos ele vai avançando para a sua cabeça, até quando ele se segurar na sua cabeça, você está feito, ele vai passar a guarda. Então, por isso que acontece a situação de você conseguir configurar Octopus, que alguém está tentando parar o seu quadril de qualquer maneira. Olhando desse ângulo, vocês podem ver como o joelho da pessoa está numa situação estranha. E eu nem estou dando torque no joelho, ele tem situações, um dia eu vou gravar isso também, que quando eu tenho aquele gancho forte, você consegue estender a perna da pessoa, a pessoa fica que nem uma maria mole no chão, porque não tem como mexer a perna. Pessoal, só adicionando um detalhe, você pode ver que toda vez que eu vou para as costas, eu troco o gancho para cá, troco o gancho para lá, estico a perna, eu controlo a parte de baixo do corpo do meu adversário com os meus pés, certo? No início, é muito difícil para quem está iniciando fazer isso, mas eu aconselho vocês a tentarem fazer. Existem outras maneiras de pegar as costas, que é você só abrindo espaço rapidinho, segurando mais, controlando mais seatbelt, daí você abre espaço, coloca os ganchos, mas eu aconselho vocês a tentarem fazer essa troca de gancho, esse controle da parte de baixo do corpo do seu adversário com os seus pés. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, e vai ter muita coisa que eu vou passar, vai ter esse jogo que eu acabei de explicar, da Octopus, então vocês vão ver isso mais, e a perfeita combinação, que eu falei, Octopus e Meia Guarda Profunda, Meia Guarda Coyote, é perfeito, você tenta ir para a Meia Guarda Coyote, a pessoa bloqueia, ele te dá o outro lado, e até o Lucas Leite, ele faz também bastante Octopus. Enfim, pessoal, valeu por terem assistido até aqui, e é isso aí, até a próxima. Os... Tchau.